Ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueia 7, 7 Até no jardim do Getsemane, na noite da traição, Cristo teve bastante tempo e oportunidade para fugir. Mas ele não fugiria. Em vez disso, ajoelhou-se para orar no jardim sombrio, debaixo das folhas verdes acinzentadas das oliveiras. E em sua oração, daquela noite, Jesus nos deu para todos sempre o padrão perfeição de oração de renúncia. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus tomou a decisão deliberada de fazer da sua vontade e da vontade de Deus uma coisa só. Catherine Merchel Música 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 Música